Essa lágrima que rola no seu rosto Eu não acredito nela Não pensa que eu sou bobo De acreditar de novo Nesse choro de novela Só se eu fosse louco De viver nesse sufoco Só ouvindo promessas E nada mudou É o fim do jogo É caso encerrado Já cansei de você Me fazer de palhaço Agora eu vou te deixar de lado Não me deu valor O que pensa que eu sou Pra ser humilhado Dessa vez me cansei Desse papo furado Vai viver sua vida Fama da madrugada Essa lágrima que rola no seu rosto Eu não acredito nela Não pensa que eu sou bobo De acreditar de novo Nesse choro de novela Só se eu fosse louco De viver nesse choro De viver nesse sufoco Só ouvindo promessas E nada mudou É o fim do jogo É caso encerrado Já cansei de você Me fazer de palhaço Agora eu vou te deixar de lado Não me deu valor O que pensa que eu sou Pra ser humilhado Dessa vez me cansei Desse papo furado Vai viver sua vida Dama da madrugada